Freguês bom é freguês fiel. Família palestrina, quando surge um dia tranquilo por aqui, piscininha, né, torcida única e a gente assiste o jogo pela televisão e aquela coisa, né, os meus amigos do mil grau eles sempre falam lá, se o Palmeiras joga bem, ganha dos caras, se o Palmeiras faz um jogo mais ou menos, ganha dos caras, se é Itaquera, ganha dos caras, se é Noalhas, ganha dos caras, família palestrina. Eu devia conversar aqui apenas com times que disputam a Libertadores da América, mas eu vou falar com geral, Palmeiras 1, adversário 0 e o Palmeiras é líder com 9 pontos na frente do adversário, 9 pontos na frente do adversário, a gente pode até aqui discutir, vamos falar muito no podcast se o Palmeiras fez um bom jogo ou não, eu acho que o Palmeiras poderia ter jogado um pouquinho melhor, mas o que vale não é a minha corneta nesse momento, é o placar que coloca o Palmeiras mais ainda na liderança do campeonato brasileiro e o adversário lá, que tá fora da Libertadores, mas tem um jogo importante contra um outro time que eles também são freguês, que é o Atlético Goianiense. Vamos que vamos, família palestrina, que tem muito campeonato brasileiro pela frente, um dia de cada vez, como diria meu amigo Paulo Nobre, calma, tranquilidade, mas que é bom ganhar de vocês, é bom demais! E aí Ha, ha, ha!